Vai, Zara! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal... Olha só o que Zara tá, gente! Meli! Meli! Zara, pelo amor de Deus! Gente, olha só! Olha! Nath já pegou ali, ó! Isso aqui é neve artificial, Zara! Isso aqui é uma espuma, né? É, que parece... E a gente vai fingir que é neve, já que aqui na Paraíba, no Brasil, não neva... Ai, Zara, não tira a dívida, não chama a dívida! Aí a gente vai sujar a casa, Zara! Pelo amor de Deus, olha só! E a gente vai fazer uma guerra de neve aqui na sala! A Nath também vai brincar! Ó, até a cachorra já tá brincando na neve! Mas até a cachorra tá brincando, Zara! Então deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e... Vamos! Que boa! Gente, vocês vão me ajudar a limpar isso, tá certo? Aham! Olha só! Ah, tia pessoal! Deixa eu virar a câmera aqui! Então vamos lá! Um, dois, três e... Valendo! Ai, meu Deus! Pera aí! Gente, eu tô gravando! Olha lá, tá vindo atrás de mim pra jogar neve! Não! Au! É bom que neve não dói, né? Verdade! E agora? Eu não consigo jogar neve! Olha! Olha! Olha o tamanho dessa neve aqui, pessoal! Olha aqui, ó! Toma, Sal! Obrigada, né? Ah! Ah! Olha o Sal! Ah! Toma! Não consigo! Eu preciso me jogar neve! Vai, vai! Calma, vai! Olha o meu marido! Vai, Zara! Ah! 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 que isso! Meu Deus, pessoal, assim não. Pelo amor de Deus, olha como é que está a casa, gente, e agora? Vê, Loló. Vai, Loló, vai, Loló. Vai, Loló. Meu Deus. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai. Ai, não, gente, lá fora, não. Lá fora, não, gente. Meu Deus, céu. Lá fora, não. Olha só a bagunça, vocês vão me ajudar, né? Olha aqui, não, vai me ajudar sim. Será que dá pra fazer? Não, agora não brincar de guerra, são tão divertidos. Não, tá assim, isso aí. Vai, mas sério, vamos ver que dá pra fazer um boneco de neve com esses neve aqui. Vamos ver um boneco de neve? É. Não, não, não caté, não, por favor. De meter. Não, guerra. Não, não, não. Não, não. E as meninas agora vão fazer uma... Tentar fazer um boneco de neve. Será que vamos conseguir? É melhor, Laura? Vamos lá. Mas tu tá em frente, Laura. Como é que vocês vão fazer um boneco de neve? Não dá. Dá pra fazer, Sara? Dá. Tem que juntar. Oxe, mas vocês estão fazendo bolinhas, na verdade. Mas se você não é um grandão, presta não. Você vai fazer pequeno? Sei lá. Vai, Amanda. Junta aí. Faz uma bola grande. Depois bota uma bola menor. Olha o que eu tô... Ai, meu Deus do céu. Vai, Sara. Ajuda, mamãe. Faz uma bola grande. Que invenção. Tenta ver. A gente tem que fingir que tá nos estates. Olha que neve aqui no Brasil. Em Gramado, né? No Sul. Olha, Sara. Tá conseguindo. Não dá não fazer uma bola nada, não. Olha o boneco de neve de Sara. Só dá pra meter na cabeça de Sara. Olha a minha neve. Nossa, tia de neve. Parece algodão doce. Olha ela brincando. Ai, vai espalhar tudo. Ela é igual uma criança, gente. Olha o tempo, gente. Sara vai deitar. Ah, faz o anjo da neve. Vai, Sara. O anjo da neve. Ai, tá caindo aqui. Olha, assim é bom, né, Sara? Olha aí, gente. A gente sonhando com neve dentro de casa. Finge que é neve, Sara. Finge que é neve, Sara. Já. Olha, tá calor. Tá calor. E pior o sol, gente. Olha como tá claro. A gente tá suando aqui. E a Nasha gosta de brincar, né, Nasha? Olha o cabelo branco geló da Nasha, gente. Gente! Olha ela lá. Olha. Meu dia, meu dia, velho. Eu gosto de mim, cara, pessoal. Eu gosto de mim, cara. Obrigada, ela. Não, em mim não, velho. Isso. Pessoal, joga essa bola em quem? Na mamãe? Me dá! Me dá! Em Nasha? Comenta aqui. Eu vou adivinhar. Um, dois, três e... Já! Já! Já, já, já! Ei! Ei! Gente! Eita, a mamãe deitou na mão. Gente! Que lé! É a mamãe ou assim? Joga em mim. Agora em tu. Então, pessoal, temos uma ideia a vocês de como se divertir em casa. Com neve. Exatamente. E gente que tem neve, dá pra se divertir bastante, hein? E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um like, dê um like, dê um like. E se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve. Tchau.